Onde eu abarque em Uniteira Vão abarque em Uniteira União tá se força aí Vão abarque em Uniteira 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 Xa, bombe, xa, bombe, xa, bombe, xa, bombe, xa, bombe, xa, bombe, xa Onde onda se força e o litora demonstra O campo é uma nova obra pra progresso de corzão Con o dia firme a pau, a vez com a na patra mão E a hierba ximarrou, pra surpor por catávão O bendição de arriba nos cosecha florecer O que será de uma pobreza está bom para compartilhar Família e conosí, cura viva agradecí As banderas da na laira, alegría de los caras Sangra corre de nozera, vamos a paque yudicera As banderas da na laira, alegría de los caras Sangra corre de nozera, vamos a paque yudicera Que yudicera Até nozera apa Que yudicera Até nozera apa Que yudicera Que yudicera Que yudicera Que é o Jibríome. Que judicera, que judicera, que judicera, que judicera. Que judicera, que judicera, que judicera, que judicera. Que judicera, que judicera, que judicera, que judicera. Aplausos